Olá pessoal, seja bem-vindo ao seminário de utilização da biblioteca TCPDF dentro do Scriptcase. Meu nome é Eduardo Abreu e sou a pessoa que vai ajudar vocês a entender esse processo de utilização da biblioteca TCPDF dentro do Scriptcase para que vocês possam gerar relatórios ainda melhores para seus clientes ou para a vossa empresa. Bom, antes de tudo eu vou falar sobre a Avanti. A Avanti é uma empresa nacional fundada em 2004 com o nome Line Brasil. Nós somos especializados em venda de licença do Scriptcase, treinamento, consultoria e desenvolvimento desse sistema. Ao longo desse tempo, nós já formamos mais de 5 mil empresas e várias, várias pessoas no mundo Scriptcase. Todos os treinamentos elaborados do Scriptcase no Brasil, nós somos responsáveis no desenvolvimento. E também somos a única empresa reconhecida pela NetMake, fabricante do Scriptcase, a elaborar e aplicar treinamentos do Scriptcase. Bom, vamos falar um pouco do TCPDF. O TCPDF é uma biblioteca que permite que eu possa desenvolver relatórios no formato final em PDF e ela é escrita totalmente em PHP. Pessoal, essa biblioteca é flexível, versátil, poderosa, aonde eu crio do relatório mais simples até o mais complexo. Aonde eu consigo definir qual fonte eu utilizo, gráfico, como vai ser minha imagem. Resumindo, eu posso criar qualquer tipo de relatório PDF para o meu cliente. E o mais importante, dentro do Scriptcase. Bom, o TCPDF possui um site chamado www.tcpdf.org. Vamos entrar no site agora. Bom, esse site possui todas as documentações referentes à utilização do TCPDF, Informações legais sobre a utilização da biblioteca. E o mais importante, 65 exemplos de utilização da biblioteca TCPDF. Aonde eu tenho o resultado final do relatório, como exemplo. E todo o código fonte utilizado para esse relatório. Então, pessoal, o nosso seminário será o seguinte. Nós iremos mostrar para vocês como pegar este relatório aqui, que está na internet, e colocar dentro de uma aplicação do Scriptcase, utilizando a biblioteca TCPDF, que é nativa da ferramenta do Scriptcase. Então, vamos voltar aqui do nosso PPT. Bom, Eduardo, você falou que a biblioteca TCPDF é nativa da minha licença de Scriptcase. Aonde ela está? Bom, pessoal, existe uma pasta PROD em toda a licença do Scriptcase. Onde, dentro dessa pasta PROD, existe uma pasta chamada TURD, terceiros. É lá que o Scriptcase guarda todos os softwares de terceiros que eles utilizam dentro da ferramenta do Scriptcase. Então, já embutida na pasta PROD, já possui uma biblioteca do TCPDF. Por que isso é bom? Porque eu não preciso colocar a biblioteca, não preciso baixar a biblioteca dentro da minha aplicação. E referenciar. Por quê? Porque, quando eu faço isso, e eu for publicar a minha aplicação, eu tenho que lembrar que eu preciso levar essa biblioteca. Quando ela está na pasta PROD, eu não preciso, porque toda a instalação de uma aplicação desenvolvida pelo Scriptcase, aonde não tenha ela ser instalada, ou aonde tenha ela ser instalada, tanto faz, sempre vai existir uma pasta PROD, e sempre vai existir a biblioteca do TCPDF. Então, vamos entrar agora aqui na pasta do Scriptcase, para mostrar aonde está a biblioteca do TCPDF. Então, eu abri aqui as minhas pastas, NetMake, V9, WWroot, Scriptcase, PROD, TURD ou terceiros, e aqui no final, eu tenho as bibliotecas do TCPDF. Então, o que eu tenho que fazer agora? Dentro da minha aplicação, eu tenho que somente referenciar essas bibliotecas, para poder utilizar todas as funcionalidades que o TCPDF me proporciona para a minha montagem do relatório. Mas antes disso, pessoal, eu só queria mostrar para vocês, como nós segmentamos nossos códigos de relatório do TCPDF. Então, existem duas maneiras de criar relatório no TCPDF. A primeira maneira é utilizar aplicações do tipo ReporterPDF, que os senhores devem ter aprendido no seu curso, quando fizeram o Scriptcase. Então, vocês devem ter gerado lá uma nota fiscal, uma invoice, seja o que for. E a segunda maneira é numa aplicação do tipo Blanking. Por que utilizar uma aplicação do tipo Blanking? Bom, o primeiro motivo é uma aplicação onde é código livre. Eu coloco qualquer tipo de código dentro dele. O segundo motivo, eu tenho liberdade para misturar código. Posso botar lá HTML, CSS, JavaScript, seja o que for. Terceiro motivo, é uma aplicação livre. Quando eu falo livre, eu ponho o que eu quero e eu não preciso apresentar uma tela para o meu usuário. Eu simplesmente mando executar, ele vai lá e executa, e ele vai, no final do processo, apresentar o relatório PDF para o meu usuário. Bom, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, nós particionamos os códigos das aplicações que serão apresentadas em quatro grandes blocos. Bom, o primeiro bloco, o primeiro segmento, chamado endereçamento das bibliotecas, é onde eu coloco as chamadas das bibliotecas do TC e PDF, e da minha biblioteca externa, aonde está o meu cabeçalho e o meu rodapé. Meu segundo bloco, o meu segundo segmento, é aonde estão as definições reais do relatório. Serão, aonde eu vou definir, as fontes, o tamanho do cabeçalho, o tamanho do rodapé, o tipo de fonte, as definições de relatórios, tais como o nome do autor, palavras fáceis para achar, etc. O terceiro segmento, ou terceiro bloco, será o corpo do relatório. É nessa área que os senhores irão colocar a vossa lógica, o vosso processamento, a sua leitura do banco de dados, as montagens das linhas do relatório. Então, todo o processamento para a montagem do seu relatório, ou toda a lógica para a montagem do seu relatório, estará nesse bloco ou segmento chamado corpo do relatório. E, por fim, nós temos o fechamento do relatório, aonde eu vou informar para a biblioteca TCPDF, para onde vai o meu relatório, seja ele aparecer na tela, seja ele salvar dentro do meu espaço de disco do meu servidor. Bom, então vamos lá. Nosso primeiro bloco, ou nosso primeiro segmento. É lá que eu utilizo a macro SC Include Lib, e informo que eu vou utilizar as bibliotecas do TCPDF. A segunda linha, SC Include Library, é lá que eu vou dizer que eu vou utilizar uma biblioteca externa PHP, aonde vão ter todas as minhas informações do meu cabeçalho e do meu rodapé. O nosso segundo bloco, vão estar as definições direzidas do relatório. Então será, a primeira parte, nome do autor, o título, o assunto e as palavras-chave. Definições de fontes do cabeçalho e do rodapé. Definições das fontes do Monospaces. Definições das informações do cabeçalho padrão, tamanho da fonte, tipo da fonte, etc. Nosso terceiro bloco, é o corpo do relatório. Como eu falei, é aí que vai estar o seu select, o tratamento das suas informações, transformar em numérico, formatar o número, seja o que for. Então todo o processo, toda a lógica principal da sua aplicação, estará no corpo do relatório. E no final, nós teremos o fechamento do relatório, seja ele para a saída do browser do seu usuário, para ser salvo no espaço do seu servidor, ou até mesmo você gravar no seu banco de dados, seja ele somente o nome do arquivo, ou o arquivo todo do seu banco de dados, dependendo da sua necessidade. Então, pessoal, nós da Avanti segmentamos os códigos apenas para melhorar o entendimento de vocês. Não é obrigado a seguir essa segmentação, tá, pessoal? Apenas para ficar de uma forma didática, para vocês entenderem melhor o que cada grupo de comando faz dentro da nossa aplicação. Bom, para esse seminário, nós temos cinco exercícios propostos. O primeiro exercício será um relatório PDF, onde ele vai gerar uma régua de apoio. Para que serve essa régua de apoio, pessoal? É uma régua quadriculada, onde ele informa a linha e a coluna. É por lá que eu vou posicionar a minha linha e a minha coluna do meu relatório. É por lá que vai me ajudar aonde eu devo colocar as coordenadas XY do meu campo a ser impresso. Meu segundo relatório será um cabeçalho e rodapé customizado. O que significa customizado? Eu vou colocar num padrão de como se fosse a minha empresa montando um cabeçalho. Não será o padrão do relatório, será o meu padrão. O terceiro relatório será um cabeçalho e rodapé customizado, só que o conteúdo do cabeçalho, ele será dinâmico. Eu irei informar dinamicamente qual é o conteúdo do cabeçalho, seja por um motivo ou uma situação, um conteúdo, seja por um motivo ou outra situação, um outro conteúdo. Nosso quarto relatório, nós vamos melhorar nosso cabeçalho. Além de customizado, além de passagem de parâmetros, iremos colocar uma imagem, um logo da minha empresa nesse cabeçalho. E por último, como do primeiro ao quarto nós vamos usar um relatório padrão, nós decidimos apresentar um relatório diferente, aonde iremos montar um crachá de funcionário, com o nome do funcionário, o carro do funcionário e a foto. Para que isso, pessoal? Para mostrar aqui, não fica só naquele relatório básico. Eu posso também mudar ou redesenhar um tipo de relatório. Inclusive, esse modelo, nós utilizamos num cliente, aonde ele monta o relatório no TC-PDF e imprime numa impressora especial, aonde ela imprime todo o crachá e depois corta o crachá num plástico. Então, vamos agora para o Scriptcase. Bom, eu já deixei o Scriptcase aberto para nós ganharmos tempo. Para esse seminário, nós iremos utilizar um sistema que usamos quando damos treinamento de Scriptcase básico. Um sistema muito simples, onde eu tenho cadastro de pedido, cadastro de funcionário, cadastro de estado, cadastro de fornecedor, um cadastro de clientes, um cadastro de produto, um cadastro de contrato, um cadastro de categoria e dois cadastros de categoria, um com a aba e outro com o mestre de detalhe. E algumas consultas, fecha categoria, pedido, categoria, formato livre e agenda. Eu já deixei aqui um item chamado Reporter TC-PDF, ou relatório TC-PDF. Bom, vou criar uma pasta aqui, chamada TC-PDF. e vamos criar a nossa primeira aplicação. Nova aplicação. Lembra que eu falei, pessoal? Toda aplicação que iremos utilizar as bibliotecas do TC-PDF ou todas as aplicações que iremos criar nesse seminário serão blank. Vou chamar ela de PDF-exemplo-01. Criei minha blank. Lembrando que essa aplicação é uma aplicação muito simples. É aquela aplicação onde nós iremos criar a regra de apoio. Um momento só, enquanto ele gera a aplicação. Bom. Pessoal, o material que nós vamos enviar para vocês, ele virá com um diretório com as imagens que são utilizadas dentro do sistema. Uma pasta com instalação, onde tem o projeto e o arquivo em MySQL. E os scripts. Estão divididos aqui pelos nomes das cinco aplicações. Então, vou abrir aqui o script da aplicação. E vou colocar aqui dentro do meu script case da minha aplicação blank. Salvar aqui. Bom, o que ele está fazendo? Vamos lá. Estou dando o include ou um scinclude lib da biblioteca TC-PDF. Um scinclude library da minha biblioteca externa, que eu vou criar, ainda não criei. Onde está o meu cabeçalho, o meu header. Aqui eu crio um novo documento de PDF, jogando na variável PDF. Embaixo estão as definições dos meus documentos. Informações do documento. Nome. Palavras chaves. Título. Assunto. Definições do meu padrão do cabeçalho. Definições do meu cabeçalho e do meu rodapé. Definições do meu monospace. Definições das minhas margens do meu relatório PDF. Definições da quebra automática. Da escala de imagens. Da fonte que eu vou utilizar dentro do meu relatório. Apoio e aqui eu tenho a definição da minha régua. Então eu estou dizendo o seguinte. Grid igual a true. Somo uma página. E aqui a minha régua de apoio. Aqui eu tenho de 5 milímetros. E aqui de 10 milímetros. Tanto faz. Usa uma outra. E aqui eu desabilito a régua. Para quando eu for botar em produção. Eu não posso mostrar com a minha régua. Certo? E no final. Eu dou um output. Ou eu jogo minha régua. Ou meu relatório. Para a tela do meu usuário. Lembrando que. Eu tenho lá. Você vê pessoal. Quatro segmentações. A primeira segmentação. Endereçamento das bibliotecas. A segunda. Definições do relatório. A terceira. O corpo. E a quarta. O fechamento. Esse aqui no caso. Eu não tenho. A área. Onde eu vou colocar. As minhas lógicas. Ou. O meu processo. Do meu relatório. Por quê? Porque é uma simples emissão. De um relatório. De régua. Então. Eu não preciso ter. Esse segmento. Tá? Ou esse pedaço. Ou esse bloco. Bom. Nós vamos fazer agora. Nós vamos. Criar. A nossa biblioteca externa. Com o nome de. Reporter PDF. E jogar. O fonte. Exemplo 01. Dentro da biblioteca externa. E será nessa biblioteca externa. Que iremos guardar. Todos. Os nossos cabeçalhos. Então. Eu vou vir aqui. Biblioteca externa. Deixa aqui. Só pegar aqui. Vai ser. Um. Nome. Reporter PDF. Ele vai ser. De projeto. Então. Criar uma nova biblioteca. Projeto. Criar. Pronto. O nome. Da nossa biblioteca. Será. Lib. Exemplo. 01. Editar. Novo arquivo. Lib. Exemplo 01. PHP. Criar. E vou. Deixa eu só chamar aqui de novo. Pessoal. O TC PDF. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar aqui. Um exemplo. Qualquer. Reparem que. Tudo ou todos os comandos. Do. TC PDF. Ou da biblioteca. TC PDF. Sempre estou me referenciando. Ao. Dólar PDF. Por quê? Porque nesse Dólar PDF. Eu incluí. O comando. De criação. Do relatório. Em PDF. SetCreator. SetAutor. Tudo isso aqui. Estou agregando. A essa. Variável. Aonde. No final. Eu simplesmente. Mando. Simplesmente. Eu mando. Ela. Mostrar. Na tela. Do meu. Usuário. Então. Se nós voltarmos aqui. Com a aplicação. Está conforme eu falei. Certo? Ok. Já na biblioteca. Ela é um pouquinho diferente. Eu uso. Uma classe. Chamada. My PDF. Que é uma extensão. Do TC PDF. Tá? Só que. Para eu poder. Referenciar. Aos comandos. Do PDF. Eu uso. A variável. Diz. Substituo. O dólar PDF. Pelo. Dólar diz. Tá? Então. Eu tenho aqui. Desenho da minha grid. Então. Eu tenho aqui. A lógica. Do desenho da minha grid. Ou desenho da minha regra. Da minha régua. Perdão. Então. É uma função. Aonde. Inicia aqui. E termina aqui. Eu tenho uma outra função. Chamada. Header. Onde eu vou botar aqui. Título da grid. Então. Se a grid estiver ativa. Desenhe. A grid. A função da grid. Aonde eu ativo isso aqui. Pessoal. Aqui. Grid. Igual a true. Então. A grid é verdadeira. Desenha. A régua para mim. A fonte. Que eu vou utilizar. É uma. Helvética. Bold. Tamanho 20. E o título. Vai ser. Na. Linha 0. Coluna 15. Título da grid. Lembrando que. X. Y. Aqui. E. Eu não vou comentar aqui. Esses comandos. Que. Todos esses comandos aqui. Pessoal. Eu tenho. Des. Descritos aqui. Em documents. Ou doc. Tá. Comando por documento. Comando por documento. Comando por comando. Porque inclusive. Está faltando parâmetro aqui. Eu só coloquei os mais. Importantes. Centralizado. O 0. É para não criar borda. Tá. Vou salvar aqui. Pronto. Salvei. Vou fechar. E vou. Liberar. A biblioteca para uso. Pronto. Salvei. E agora. Eu vou. Executar. A aplicação. Vamos lá. Espera ela abrir aqui. Pronto. Ele gerou. Ele gerou. Só fechar aqui. Ele gerou o meu relatório em pdf. Onde o título. É título da grid. E aonde eu tenho. Posições das colunas. E posicionamento das minhas linhas. Tá. Então pessoal. Isso aqui é. Ou serve. Como apoio. Na construção. Do seu relatório. O relatório está pronto. Eu simplesmente. Eu venho aqui. Falso. E rapaz. Normal. Todos os relatórios. Todos os cinco relatórios. Que iremos criar. Neste seminário. Ele. Vai ter. Esses dois itens aqui. Dentro do código. Tanto faz uma grid de 10. Como faz uma grid de 5. Ele sempre vai ter. Tá. Então vai de vocês. Colocar true ou false. De acordo com a vossa necessidade. Só executar de novo. E para ficar bonito. Nosso sistema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no menu. Lembra do menu. Que nós criamos pessoal. Menu. Irei colocar aqui no item. Do nosso relatório. Do TCPDF. Vamos achar aqui. PDF01. Debaixo do nível. E vamos escrever aqui. Régua. De. Apoio. Vamos colocar aqui no hint. Só para ficar bonitinho. E agora eu vou executar. Com o menu. Então está aqui. Nosso primeiro. Relatório. Utilizando. A biblioteca do. TCPDF. Tá. Então utilizamos. Uma aplicação blank. Aonde eu. Crio os comandos. Bom. Vamos agora para o nosso. Segundo relatório. Que é. O cabeçalho. Rodapé. Automático. Nesse relatório. Iremos. Incluir agora. O cabeçalho. E rodapé. De acordo com. A nossa necessidade. Ou projeto. Do nosso cliente. Ou da nossa empresa. Vamos voltar aqui. Para o script case. Fechar. Esses dois itens aqui. Eu vou deixar o menu aberto. Que eu vou pendurar os outros programas. Ou outras aplicações nele. Vamos deixar aberto aqui. Também vou deixar aberto. A biblioteca externa. Entrei aqui na minha pasta. TCPDF. E vamos criar. Uma nova aplicação. Blank. Que terá o nome agora. De. PDF. Exemplo. 02. Copiar aqui. Pedir para criar a aplicação. Enquanto ele cria. Eu vou abrir aqui. O código. Para a gente jogar aqui. Dentro da nossa aplicação Blank. Bom. Jogar aqui. Salvar. Bom. Reparem aqui. No caso desta aplicação. Eu tenho aqui a parte do corpo do relatório. Tá. Onde eu leio. Uma base de dados. Mas vamos ver isso com calma. Eu tenho aqui. Nossa primeira segmentação. O nosso bloco. Nosso primeiro bloco. Onde eu. Endereço. As bibliotecas. SC include lib. Para a biblioteca do TCPDF. E SC include library. Para o meu cabeçalho. Que iremos criar depois. As definições do meu relatório. Informações do documento. Definições das margens. Do header. Do cabeçalho. Do rodapé. Da fonte. Olha a nossa grid aqui de novo. Ela está como false. Vamos deixar ele. Primeiro. Nossa primeira vez. Vamos deixar ele como true. Pronto. Será gerada a grid. No corpo do meu e-mail. O que eu tenho? Eu. Criei. Um SQL. Lendo a tabela. TBL. Clientes. Eu atribuí um comando SQL. Uma variável local. Onde eu leio a tabela de clientes. E eu trago. As seguintes informações. Nome do cliente. Nome do contato. Cargo do contato. Tipo do cliente. Se ele é jurídico ou físico. CDPJ. Ou CPF. Do cliente. Me trazendo aqui por. Ordenado pelo nome do cliente. Utilizei a macro SCLocup. Quando ele me retornou. Verifiquei se ele está vazio. Ou deu algum problema na leitura. Se não deu. Eu vou ler as arrays. Que foram geradas. Ou vou ler os registros. Que eles foram gerados. E eu vou jogando aqui. Em variáveis locais. Por que? Porque nessas variáveis locais aqui. Eu vou. Iniciar. As informações. Para a criação do meu relatório. Eu pergunto. É pessoa jurídica? É. Então eu formato o CNPJ. Se não for. Eu formato o CPF. Eu começo aqui. PDF. Lembra que a gente setou. O comando PDF. Para esse dólar PDF. 7X. 10. Tá? Então. Quando eu falo. 7X10. Significa o que? Que eu estou colocando. Na coluna 10. Posicionamento. E eu utilizo o comando. UTF. Code. Por que? Eu posso ter um nome. Eu posso ter. Um nome do contato. Um cargo. Com acentuação. E eu. Eu. Eu falo. Não. Coloque borda. E alinhe. A esquerda. Left. Posição 60. Vou colocar. O contato. Posição 110. Vou colocar. O cargo. Posição. 165. Vou colocar. O tipo do cliente. O tipo do cliente. E o 175. Vou colocar o CNPJ. Pessoal. Só. Só acertar uma coisa. Falei besteira. Y. É. Linha. X. É coluna. Tá? Eu inverti na hora. Que eu expliquei anteriormente. E eu vou dar um salto aqui. De. Quatro. Linhas. Reparem que ó. Eu estou. Lendo os registros. Que. Eu gerei no select. Com certeza. São mais de um registro. E vou imprimindo. Linha. A linha. E toda vez. Que ele atingir. O limite. De linhas. Que eu defini aqui. Como 20. Ele vai. Gerar. Uma outra página. Então. Se eu executar. Agora. Esta aplicação. O que vai acontecer. Ela vai dar erro. Porque. Eu estou. Referenciando aqui ó. O cabeçalho. Que não existe. Então. Vamos rodar aqui. Só para vocês verem. Entender também. Como é que funciona o processo. Né? Então ó. Ele está dizendo. Que essa biblioteca não existe. Não tem problema. Ferramentas. Biblioteca externa. O reporter. PDF. Novo arquivo. Vamos pegar aqui o nome. Do novo arquivo. Ponto. PHP. Criei. Vou abrir aqui. O conteúdo. Jogar aqui. E vamos entender. Bom. Como eu falei. Definei uma classe. My PDF. Criei aqui uma variável. Chamada grid. E. Eu começo. Com a primeira função. Ou function. Que é a downgrid. Draw. Grid. Não é down. É draw. Tá. É onde eu desenho. A minha régua de apoio. Minha segunda função. Pergunto. Se. A grid. É falsa. Ou. Verdadeira. Reparem que ó. Eu inicializei como falsa. Mas eu recebo. O conteúdo. Lá do meu relatório. Qual que ele veio. E começo a dizer o seguinte. Olha. O tipo de fonte do meu cabeçalho. Vai ser. Helvetica. Bold 5. Bold 20. Desculpa. Eu vou. Imprimir. Na primeira linha. Lista de clientes. Por ordem alfabética. Centralizado. Não vou querer. Bordas. Depois. Eu mudo. O tamanho da minha fonte. De 20 para 14. Para que? Para fazer aquele cabeçalho menor. Aonde eu vou ter. Coluna X. Coluna X. Posição 11. E linha 15. O nome do cliente. Inicializando. Da posição 11.0. Que eu posso deslocar ou não. Alinhando. A esquerda. Posição 60. Linha 15. Posição 110. Linha 15. Posição 162. Linha 15. Posição 75. 175. Linha 15. Reparem que. X. É a coluna. E Y. É. A linha. Salvar aqui. E agora. Nós vamos. Executar. A nossa aplicação. Vamos ver. Porque deu erro. Ah. Faltou a função de máscara. Não tem problema. Vamos. Definir. Essa função de máscara. Vamos lá. No script. Eu ocupei. Agora. Eu tinha esquecido. De trazer para cá. Tá. Mas não tem problema. No caso. Do. Da biblioteca de máscara. Eu vou fazer o seguinte. Pessoal. Vou deixar aqui aberto. Nós vamos criar. Uma biblioteca. Interna. Então. Qual é a diferença. Da biblioteca. Interna. Externa. A biblioteca interna. Geralmente. Nós usamos. Para. Os PHP. A externa. Pode ser PHP. Pode ser. Como nós estamos usando. Pode ser HTML. Javascript. CSS. Ou etc. Eu vou colocar aqui no projeto. Para ficar mais fácil. Eu tenho aqui. O edit mask. Ah. Eu já tenho aqui. Faltou. Eu acho que setar. A biblioteca interna. Mas vamos lá. Já que eu abri aqui. Ele recebe. O valor. E a máscara. Recebe. O valor. Que é o campo. E como eu quero formatar. Valor. E como eu quero formatar. E ele sai montando o formato. De acordo que eu. Que eu necessito. Bom. Vamos voltar aqui. Na minha aplicação. Em. Programação. Biblioteca interna. Eu vou marcar. Marcar todo. Só para. Segurança. Salvar de novo. Eu vou executar de novo. A aplicação. Então. O que for. CNPJ. Ele vai formatar. Como CNPJ. E o que for CPF. Ele vai formatar. Como CPF. Pronto. Ele carregou aqui. Lista de cliente. Ordem alfabética. Nome. Contato do cliente. Contato do. Do cliente. Tipo. Olha. Temos algum. Alguns problemas aqui. Vamos acertar. Agora. A aplicação. Porque essa aplicação. Ela vai servir como base. Para vocês. No. Que eu mandar. Para vocês utilizarem. Tá. Então. Já. Nós acertamos. Não tem problema nenhum. Então. Só para. Contato. Aqui é o cargo. Né. Vamos acertar. Este L aqui. Que está. Muito feio. Contato. E aqui é cargo. Salvar. E eu peço. Para executar de novo. Não tem problema nenhum. Mas como é base teste pessoal. Os. As informações. Estão um pouco bagunçada. Então. Está aqui. Nome do cliente. Contato do cliente. Cargo do cliente. Eu acho que eu esqueci de mexer. Esse L aqui. Não tem problema. O tipo. O CNPJ. E. Quando der. De 20 linhas. Ele. Desculpa. O espaço de 20. Né. Ele. Ele muda a página. Tá. Repare que isso aqui. Está meio opaco. Né. Por quê? Porque. Eu estou com a. Minha. Régua de apoio ligada. Eu vou. Desligar. A minha. Régua de apoio. Vamos colocar. Falso. Aqui. Executar de novo. Vou fechar. Saba aqui. Do TCP. Deve. Tá pessoal. Mas não vamos usar mais. Enquanto ele. Gera o código fonte. Aí eu pedi para executar de novo. Não tem problema. Então. Agora ele parece um relatório. Normal. Não é. E eu só para não esquecer aqui. E deixar bonitinho. Este exemplo para vocês. Eu vou. Acertar aqui. O cliente. Pronto. E vamos colocar. No nosso menu. PDF. Exemplo 02. Vamos colocar aqui. Cabe. Vou colocar como header. Header. Customizado. Control C. Control V. Vou executar aqui. O menu. Então pessoal. Não é só a linha de cima. Que eu customizei. Reparem que. No relatório. Ele tem. O. Cabeçalho. Geral. E o cabeçalho. Que informa. As informações. Abaixo. Do meu. Subtítulo. Vamos dizer assim. Tá. Então. O legal. O legal. É isso aqui. Tá. Bom. Então. Fizemos já. O nosso exemplo. De régua de apoio. E. Fizemos já. O nosso exemplo. De cabeçalho. Automático. Customizado. Aonde eu tenho. A primeira linha. Do cabeçalho. Como. Vamos dizer assim. Um título geral. E a segunda linha. Eu tenho. Vamos dizer. O título. Das descrições. Do item. Do relatório. Bom. Agora vamos para. O nosso. Terceiro exercício. Onde iremos criar. Um relatório. Semelhante a esse. Só que. Iremos. Mudar. O nosso. Cabeçalho. Dinamicamente. Irei passar valores. Da aplicação. Para a biblioteca. Externa. Onde eu tenho meu cabeçalho. Através de um comando. ID. Header. Da biblioteca. TCPDF. Então. Vamos vir aqui. Esses dois aqui. Já não me interessam mais. Vamos criar. Uma nova aplicação. Uma blank. Ela vai se chamar. PDF. Exemplo 03. Tem que tirar aqui a parte da blank. Vou criar. Então. Enquanto ele cria pessoal. O relatório serão. Os mesmos dados. E o mesmo layout. Apenas vamos passar. Um parâmetro diferente. Só para mostrar para vocês. Como passar. Parâmetros. Entre. A aplicação. E o cabeçalho. O header. Então. Eu vou. Copiar. Deixa eu só fechar aqui. O código fonte. Guardar aqui. Enquanto gera a aplicação. Gerou. Vamos esperar carregar tudo. Carregou. Bom. Essa aplicação pessoal. É semelhante. A que nós fizemos anteriormente. A única diferença é. Eu criei aqui uma variável local. Vou botar título. Título com título. Seminário. TC PDF. Header. Dinâmico. Pronto. Só para. Diferenciar. Vou salvar aqui. Bom. Nas outras aplicações. Eu tenho aqui. O bloco. Dos endereçamentos. Incluindo a biblioteca. TC PDF. Incluindo aqui. O meu. Cabeçalho. Que eu vou. Ainda montar. As definições. Do meu relatório. Margem. Fonte. Tamanho. Etc. E tal. E a única coisa diferente. Que eu tenho. É. Esta linha aqui. Aonde. Eu uso. O comando. Da biblioteca. TC PDF. ID. Desculpa. Set ID. Header. Onde eu passo. O conteúdo. Ou eu passo. A variável global. Que eu pouco. Lê lá em cima. Podia passar. Uma variável global. Posso passar. Uma array. Posso passar. O que eu quiser. E no final. Aqui pessoal. Eu tenho. O mesmo. Select. E a carga. Dos mesmos. Campos. Que eu fiz. Anteriormente. Tá. E acabou. O relatório. Ele vai mostrar. O resultado. Para o meu usuário. Para não esquecer. E dar o erro. Que me deu erro. No exercício passado. Eu vou setar aqui. A biblioteca de máscara. Salvar. Pronto. Vou deixar aqui. Guardadinho. Então. Só para. Relembrar. Estarei passando. Uma variável. Local. Com o conteúdo. Que nós colocamos. Lá em cima. Título. Seminário. TCPDF. Header dinâmico. Ok. Vou vir aqui. Em biblioteca externa. Editar. Novo arquivo. Pegar aqui. A minha cola. Renomear. Ponto. PHP. PHP. Pronto. Vou criar aqui. Ótimo. E vou pegar o conteúdo. Bom pessoal. A biblioteca. Ou o meu cabeçalho. São os mesmos itens. Que eu expliquei. No exercício passado. Eu tenho aqui. A função. De montagem. Da minha régua de apoio. O que tem a mais. É uma outra função. Onde eu recebo. A minha informação. Passada. Aqui. Na aplicação. Pelo parâmetro. Set. Id. Header. Joguei. Numa variável. Que eu criei. Ou mesmo. Num. Campo. Chamado. Id. Header. Do. Do. TCPDF. Aí vai. Do que vocês preferem. E. Na função. Header. Eu informo. Aqui. No subtítulo. O. Id. Header. Que eu recebi. Passando. Via. Parâmetro. Certo. Vou salvar aqui. Vou gerar. O código. Fonte. Então. Enquanto ele gerar. O código. Fonte. Nós vamos. Pendurar. Agora. Essa aplicação. No menu. Então. Vamos vir aqui. Eu vou. Chamar. A aplicação. PDF. 03. Exemplo. Vou colocar. Aqui. Header. Dinâmico. Dinâmico. Só para vocês. Entenderem. Quando receberem. Esta. Esse projeto. Saber. Do que. Do que. Nós estamos falando. Vou executar. De novo. Meu menu. E agora. Eu vou chamar. A nossa aplicação. Chamar o relatório. Header. Dinâmico. E. Está aí pessoal. O título. Que nós colocamos. No nosso cabeçalho. Entre o header. Principal. O cabeçalho. Principal. E o cabeçalho. Dos itens. Do relatório. Tá. Então. Eu posso passar. Qualquer conteúdo. Então. Eu posso fazer. Um relatório. Dinâmico. Onde. Dependendo do usuário. Ou dependendo da empresa. Eu posso. Montar. Informações. Do header. Dinamicamente. De acordo. Com a necessidade. Da minha empresa. Ou do meu cliente. Bom. Vamos agora. Ao nosso. Quarto exercício. Onde eu vou incluir. Uma imagem. Nesse relatório. Além do mais pessoal. Eu incluí uma coisa a mais. No exercício. Que é o seguinte. Quando eu gerar. O meu relatório. Em PDF. Ele irá aparecer. Na tela. Do usuário. E irá também. Salvar. Esse relatório. No servidor. Bom. Vamos voltar aqui. Para o script case. Nova aplicação. Enquanto ele carrega aqui. Eu vou. Voltar aqui. No fonte. Renomear. Aplicação blank. Vai chamar. PDF. Exemplo 04. Enquanto ele cria. Eu vou pegar. Os fontes. Agora. Dá só para ele criar a aplicação. E vou fechar esse 03 aqui. Que não me interessa. Pronto. Joguei aqui as informações. E vou salvar a aplicação. Bom pessoal. Basicamente. Essa aplicação. É igual a outra. Nos códigos. Inclusive. Na segmentação. Aqui no início. Eu tenho. O include. Do tcpdf. O include. Do meu cabeçalho. Que eu não montei ainda. As definições. Do meu relatório. Cabeçalho. Rodapé. Margem. Direita. Margem esquerda. Fonte. Etc. E tal. E acaba aqui. Que eu comentei. Essa parte. De remover o cabeçalho. Rodapé. Que eu não quis fazer isso aí. Mas se vocês quiserem. Inibir o cabeçalho. Rodapé. Eu tenho. Alguns. Alguns comandos. Na biblioteca. Do tcpdf. Onde eu inibo. O meu header. E o meu foda. Ou o meu cabeçalho. Ou o meu rodapé. Eu tenho aqui. O meu SQL normal. Que nem a gente viu. E tenho aqui. A tratativa. Da máscara. E a impressão da linha. Como eu tenho a tratativa da máscara. Eu vou vir aqui. Em biblioteca interna. E vou marcar. Essas bibliotecas. E no final. Eu tenho a finalização. A nossa finalização pessoal. Ela foi um pouquinho diferente. O que eu fiz. Bom. Primeiro. No output. Eu coloquei aqui. Para ele. Jogar. No arquivo. Então. Deixa eu só. Copiar. Esta linha aqui. Pronto. Então. Ele vai ser. Um output. Para jogar. No servidor. E um output. Para jogar. Na tela. Do meu usuário. Ok. Eu sempre. Tenho que informar. O endereço. Aonde eu quero jogar. Como se trata. De uma aplicação. Do script case. Eu tenho que jogar. Na pasta. File. Dock. Mas. O file doc. No meu desenvolvimento. Está. No endereço. E o file doc. No meu. Desenvolvimento. Na minha produção. Perdão. Está no outro endereço. Para ter certeza. E no botão valor fixo. Depois tem que mudar no fonte. Quando eu enviar. Para a produção. O que eu faço. Eu uso uma variável. Do script case. Aonde ele me traz. O nome. Do endereço. Do. Da pasta. Aonde. Vão ser. Gerados. Os documentos. Dinamicamente. Então. É uma. Dollar section. Uma variável de sessão. Aonde ela tem o nome. Script case. O nome da aplicação. E glow. NM. Pathdoc. É legal. Eduardo. Da onde você tirou esse nome? Simples. Eu vim aqui. Em aplicação. Código fonte. Ah. Eu tenho que rodar a aplicação primeiro. Pessoal. Por isso que ela não. Só gerar aqui o código fonte. Vamos ver se dá certo. Se não. A gente roda uma outra. Só para pegar o endereço. Não tem problema nenhum. Tá. Mas. O script case. Enquanto ele está gerando. Ele gera para mim. Variáveis de sessão. De controle deles. Aonde eu tenho. O endereço. Onde vão ser jogadas as imagens. O nome da conexão. Aonde está a pasta prod. Onde vai ser os documentos. A pasta temporária. É de bom agrado. Tá pessoal. É de bom agrado. Não mexer nessas variáveis. Vocês podem consultar. Mas. Não populem essa variável. Então está aqui. Na variável. Deixa eu voltar aqui. Dollar section. Script case. PDF04. Glow. NM. Pathdoc. Eu tenho o endereço. Aonde ele vai jogar. No meu caso. Aqui vai ser. No C2. Programo. File. Netmake. V9. WWroot. Script case. File. Doc. Se eu tivesse enviado para a produção. Provavelmente seria um outro nome. Aqui eu tenho. Aonde está a pasta da produção. A pasta prod. Aonde estão. Os meus. As meus definições de. De conf. Imagem. TMP. E qual o nome da minha conexão. Isso são variáveis. Internas. De controle. Do script case. Volto a falar. Não populem. Apenas consultem. Então. Salvei aqui. A minha aplicação. O que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que criar o cabeçalho. Certo. Que é onde eu vou pegar a imagem. Então. Vou vir aqui. Em editar. Enquanto ele edita. Vou pegar o nome aqui. Da minha biblioteca. Novo arquivo. Ponto php. Criar. Pronto. Ele criou. Agora. Eu vou buscar o conteúdo. Da minha biblioteca. E vou salvar aqui. Internamente. Então. Se nós olharmos aqui. Essa biblioteca. Mesma coisa. Define a classe do. TCPDF. Aqui eu tenho a minha função de grid. Aqui eu tenho a minha função de header. Como eu não estou passando. Ele não vai fazer nada. E eu criei. Uma variável. Local. Chamado. Underline. File. Onde eu coloco. O endereçamento. Da onde está. A minha imagem. Como é a imagem que eu fiz. Upload. Pelo. Gerenciador de imagem. Do script case. Ele tem esse nome aqui. Tá. Dei. Uma imagem. O tamanho. O tipo de imagem. E etc. E tal. O desenho da grid. Caso esteja correto. E o título. E o meu rodapé. Um ponto importante. Reparem que eu coloquei aqui. O nome que o script case. Alguma imagem. Bom. É. Bom. Sempre você. Realizar. O upload da imagem. Através do gerenciador. Identificar o nome que o script case. Deu para a sua imagem. E utilizar essa imagem. Por que pessoal. Se eu pegar uma imagem. E jogar na pasta img. Quando eu. Publicar a minha aplicação. Ele não levará. Essa imagem. Ele só leva. As imagens. Que foi feito. O upload. Através. O gerenciador de imagem. Do script case. Ok. Está aí uma dica. Muito. Muito. Importante. Eu vou salvar aqui. Eu vou pendurar. Esta minha aplicação. No menu. Então. A04. Vamos colocar aqui. Header. Com. Imagem. Pronto. Vou executar de novo. Um momentinho. Só que antes de. De executar. Esse. O 04. Eu vou gerar. Código fonte dele. Que eu não gerei. Código fonte. Lembrei agora. Tá. Mas não tem problema. Isso não. Não implica em nada. Gerar código fonte. Está aqui. Vamos gerar. Então. Vamos ver. Enquanto ele gera aqui. Deu erro. Não. E agora. Eu vou chamar. Aqui. A minha aplicação. De header de imagem. Vamos aqui. A aplicação. Está aqui. O meu relatório. Eu deixei ligado. A régua de apoio. E o meu logo. Que foi buscar. No servidor. Onde está a minha imagem. Da minha aplicação. Certo. Bom. Vamos voltar aqui. Ao script case. A aplicação. Reparem que. Nós fizemos. Duas saídas. A primeira saída. É. Salvar no servidor. O arquivo. E a segunda saída. Mostrar na tela. Para o meu usuário. Então. Vou vir aqui. No meu servidor. Netmake. V9. WWroot. Script case. File. Doc. Meu arquivo salvo. PDF. Ok. Vamos ver. Se ele salvou. No lugar certo. Né. Então. Eu informei. Que. Quero que ele salve. No. Conteúdo da variável. Dollar section. Script case. PDF exemplo 4. Glow. NM. Path. Doc. Aplicação. Código fonte. Exibir. Vamos ver o endereço. Está aqui. C. Ponto. Planfile. Netmake. V9. WWroot. Script case. File. Doc. Dá uma minimizada aqui. C2 pontos. Netmake. V9. WWroot. Script case. File. Doc. Ok. Então. Ele salvou. Onde deveria ter salvo. Tá. Então. Eu posso agora. Mostrar. O conteúdo. Do. Do meu relatório. Para o meu usuário. Aí ele vai decidir. Se ele vai. Baixar ou não. Mas eu vou salvar. Mas no servidor. E como eu souber um servidor. Pessoal. Eu podia salvar. Na base de dados. Por exemplo. Como nome de arquivo. E. Fazer um update. Neste campo. Então. Mostrava na tela. E quando ele fosse. Chamar de novo. Ele estaria lá. O relatório. Para poder baixar. Certo pessoal. Bom. E agora. Nós vamos. Para o nosso último exercício. Que é o crachá. Do funcionário. Bom. No crachá do funcionário. Eu vou fechar. Esta aplicação aqui. E vou. Criar. Uma nova. Aplicação. Nova aplicação. Enquanto ele cria aqui. Vamos voltar. Renomear. Blank. Enquanto ele cria. Esta nova aplicação. Eu vou abrir aqui. Para pegar o código. Ctrl A. Ctrl C. Ok. Então. Quando ele gerar aqui. Vamos colar o código. Só esperar ele gerar aqui. A parte do texto. Para colocar o código. Então. Vamos lá. Este código. Tem uma. Uma diferença. Que é o seguinte. Pessoal. Eu leio. Três variáveis. De section. Matrícula. Nome. E cargo. E populo. Três variáveis locais. Funcionário ID. Nome ID. E cargo. Bom. Vamos lá. Eu tenho aqui. A parte das definições. Das bibliotecas. A parte das definições. Desculpe. Do relatório. E eu tenho aqui. O meu corpo. Do relatório. Onde eu faço. Um select. Na minha tabela de cargo. Um select. Na minha tabela de funcionário. Na tabela de cargo. Eu busco a descrição do cargo. Na tabela de funcionário. Eu busco a foto. Uma validade qualquer. E eu. Imprimo. Aqui. O meu conteúdo. Com a foto. E peço para jogar. Na tela do usuário. Eu reparei aqui. Tem um pequeno erro aqui. Mas já vou acertar. Aqui é 05. Salvar aqui. Vamos pegar já o nome todo. Já que eu coloquei aqui. Salvar. E vou criar um novo arquivo. Opa. Apertei o botão errado. A vez de criar. Eu apertei o cancelar. Então por isso que deu erro. E eu vou vir aqui. E buscar. A minha lib. Bom. A criação do contorno do usuário. Pessoal. Eu vou deixar aqui. Para explicar depois. Mas eu gostaria de. Primeiro que vocês vissem. O relatório rodando. Tá. Depois eu explico como foi feito. Bom. Eu já criei. O relatório. O pdf. Eu já criei. A biblioteca. Agora o que eu vou fazer. Eu vou alterar. A aplicação de funcionários. Irei criar um botão. Que quando o usuário. Apertar o botão. Ele vai. Gerar as variáveis. Globais. Ou as variáveis de section. Vão pegar. Vão pegar. As informações. E vão gerar. O. Crachado funcionário. Então eu vou vir aqui em home. Cadastro. Vamos procurar aqui. Aplicação de funcionários. Pronto. Vou criar um botão aqui. O botão será do tipo PHP. Vamos chamar btn-crachá. Pronto. Em vez de botão. Ele será uma imagem. Só para ficar bonitinho. Uma imagem que eu já puxei previamente. Para dentro do script case. Ah, não puxei não. Então eu puxo agora. Ah, está aqui. Perdão. Adicionei. E vou buscar o código aqui. Onde são comandos muito simples. Eu atualizo. A variável de section. Matrícula. Nome. Cargo. E foto. E eu faço um redir. Para o meu. Relatório de PDF crachá. Na mesma página. Então vamos salvar aqui. Eu vou salvar. Este aqui também. Vou gerar código fonte. Das aplicações que estão pendentes. Um momento só. Enquanto eu gero código fonte. Não deu erro. E eu vou aqui. No meu menu. Executar o meu relatório. Eu poderia colocar aqui. Ou pegar o funcionário. Mas vamos fazer o seguinte. No nosso menu. Para deixar tudo que for de relatório PDF. Eu vou colocar aqui também. Então vamos colocar. No menu. Eu vou copiar. A mesma nomenclatura aqui. Funcionários. Tá. Só que eu vou botar aqui. Funcionários. Cachá PDF. Tá pessoal. Só para vocês. Saberem que é. Que é esse. Tá. Deixa eu marcar aqui. Então vamos colocar aqui. Crachá TC PDF. Pronto. Vou executar de novo. Pronto. E agora está aqui. Opa. Eu não executo ainda. Agora sim executou. Eu vou chamar um funcionário qualquer. Deu erro aqui. Vamos ver. Ah tá. Porque eu chamei errado pessoal. Perdão. Vamos ver aqui. Eu tenho que chamar. A aplicação. Form TBL funcionários. Não tem problema nenhum. A gente muda aqui rapidinho. Pronto. Agora sim. Porque é a aplicação de funcionários. Que vai chamar. Nossa aplicação de crachá. Tá. Então é como se fosse. Um botãozinho. Na nossa aplicação de formulário. Para poder. Puxar. O crachá do funcionário. Bom. Vamos lá. Então eu chamei o formulário. Do funcionário. E vou. Pedir para emitir o crachá dele. Então tá aqui. As partes que são variáveis. Matrícula. Nome. Cargo. E validade. Eu criei. Dentro do meu relatório. As partes que são fixas. Avante soluções. Logo. E os contornos. E o nome. Aqui em cima. Eu coloquei. Ou eu criei. Dentro. Do meu cabeçalho. Então eu tenho aqui. Meu header. A minha imagem. Eu setei. A fonte. Para. 10. Criei. Criei. As arrays. Tá. Coloquei. Matrícula. Nome. Nome do colaborador. Nome do cargo. Validade. E o título. Avante soluções. Reparem que. Quando eu desenho aqui. A borda. Tá. Eu seto o tamanho. Das minhas bordas. Onde inicia. As colunas. A largura. A altura. E. O radio. O raio. Desculpa. O raio é. As curvas. Do meu. Crachá. Tá. Aí eu coloco. As literais. Matrícula. Nome do colaborador. Cargo. E validade. Monta o título. Depois. Eu desenho. Borda por borda. Pessoal. Canto superior esquerdo. Canto superior direito. Inferior direito. Inferior esquerdo. Eu tenho. Eu tenho. A finalização. Aqui. Que é o meu. Crachá. Pramontado. Como eu falei. Isso aí. Foi uma solução. Que fizemos. Para um cliente. Aonde. Ele tinha. Uma impressora. Que imprimia. Num pedaço. De plástico. A verdade. Essa era uma. Matéria especial. Para crachá. No final. Era um plástico. Aonde. Imprimia o crachá. E a máquina. Cortava. Já. O crachá. Então. Não precisava ter. Aqueles crachá. Pé pronto. Ele. Imprimia. E cortava. Colocava. Aquele clipe. E já dava. Para o. Para o usuário. Para usar. O crachá. É lógico. O crachá. Não era desse jeito. Mas. Eu tive que dar. Uma mudada. Porque era. Era. Era cliente. Tá. Ok. Então pessoal. Chegamos ao fim. Do nosso seminário. Eu queria agradecer. A todos. Quem quiser. Conhecer mais. Sobre Avante. Ou quiser. Tirar alguma dúvida. Alguma ajuda. É só. Mandar um e-mail. Para mim. Eduardo Abreu. Arroba. Scriptcase.com.br Obrigado a todos. E até o próximo seminário.